No ano em que o Brasil passou por desastres ambientais como queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral, operações como a Verde Brasil e a Amazônia Azul se destacaram na busca de soluções. Confira agora as iniciativas das Forças Armadas em 2019. Prontos para qualquer missão, em qualquer dia e a qualquer hora. E não houve folga em 2019. Além das tarefas de rotina, os militares das Forças Armadas tiveram bastante trabalho neste ano. Na Amazônia, apagaram incêndio. No mar, recolheram o óleo que chegava ao litoral nordestino. A Operação Verde Brasil, os números falam por si. O que nós começamos a enfrentar em agosto deste ano, em questão das queimadas, o resultado em setembro e outubro já foram muito efetivos. Então os números mostram isso aí. A Marinha, com a ajuda do Exército da Força Aérea na Operação Amazônia Azul, também deram uma resposta imediata e efetiva. Estão dando, porque ela está em curso ainda. Na Operação Verde Brasil, entre agosto e outubro, quase 10 mil pessoas, entre militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais, combateram mais de 1.800 focos de incêndio na Amazônia. Enquanto a situação na região norte era normalizada, surgiram os primeiros resíduos de óleo no litoral brasileiro. Em um esforço conjunto, Marinha e Aeronáutica empregaram navios e aeronaves na missão de limpar as praias e investigar a origem dos vazamentos. O papel das Forças Armadas no Brasil cresceu muito. E não foi por acaso. E também não foi porque as Forças Armadas ficassem escolhendo o que ia fazer. As Forças Armadas, elas sempre partiram do princípio. Isso foi até copiado num filme que ficou famoso, Missão Dada e Missão Cumprida. Isso sempre foi um postulado para nós. E nós fomos recebendo missões completamente fora das missões constitucionais que estão previstas no artigo 142. Agora mesmo nós tivemos dois exemplos típicos. Combater incêndio florestal na Amazônia. Foi criada uma operação para cuidar disso. E o derramamento de óleo lá completamente inesperado, que nos trouxe sérios problemas, que também a nossa Marinha foi chamada a trabalhar junto com a Força Aérea, junto com o Exército, mas principalmente a Marinha, foi chamada a trabalhar muito para evitar que aquilo tivesse consequências muito mais graves. Em 2019, as Forças Armadas também receberam novos equipamentos. No estaleiro, o submarino Humaitá, o segundo dos quatro previstos para serem entregues no programa de desenvolvimento de submarinos, entrou na fase final de montagem. Já ao Exército foram entregues 60 unidades do Guarani, o blindado para operações militares de defesa, ataque e patrulhamento. Para a aeronáutica, foi entregue o primeiro dos 36 caças Gripen, que vão ser usados na defesa do território nacional. A Força Aérea recebeu ainda o primeiro KC-390, o maior avião militar desenvolvido e fabricado no hemisfério sul e que pode ser usado em emergências médicas, no reabastecimento de aeronaves durante o voo e em combate a incêndios, por exemplo. Ao todo, o país contará com 28 KC-390 até 2024. Essa aeronave vai poder contribuir de uma forma de fazer uma mobilização, não só da Força Aérea, como de todas as Forças Armadas, no território brasileiro de uma forma muito mais rápida, porque ela tem uma velocidade muito boa e uma capacidade de carga muito boa. Na Antártida, o programa de reconstrução da Estação Comandante Ferraz foi concluído. A nova Casa do Brasil no continente gelado deve ser inaugurada em janeiro.